Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um pouquinho sobre uma série sul-coreana que terminou de lançar recentemente na Netflix e eu quero trazer aqui pra vocês, pra vocês se interessarem e assistirem porque eu amei a série. Amei, amei, amei. Eu maratonei assim, muito rápido. E ainda bem que eu assisti quando já tava quase acabando, porque eu não ia aguentar esperar tantos dias. Mas é isso, como vocês já viram no título, o nome da série é O Rei de Porcelana. Existe o Manhua, que é tipo um mangá coreano, só que o nome é Manhua. Eu acho que é assim, se eu estiver errada me corrijam aqui nos comentários. É uma série sul-coreana aí que foi inspirada nesse Manhua com o mesmo nome e ela é a mais nova queridinha lançada na Netflix com 20 episódios. Durante a dinastia de Olson, a princesa consorte dá a luz aos gêmeos, mas manda a menina embora pra poupar a sua vida. Anos depois, o filho gêmeo morre em um acidente e sua irmã deve assumir sua identidade e trono. Tudo isso enquanto esconde o seu verdadeiro eu. Ah, e pode ficar tranquilo que nesse vídeo não contém spoilers, tá bom? Então fique tranquilo. A gente já viu aí grandes obras em que nobres, ou os protagonistas, não exatamente nobres, precisam esconder seus gêneros para prosseguir com a sua jornada. E um exemplo muito grande e famoso sobre isso é Mulan. Quem nunca assistiu Mulan tá vivendo errado. Ai, eu amo Mulan. E aí a gente acha que por essa história do Rei de Porcelana ser assim, a gente acha que vai ser repetitivo. Porém, gente, o Rei de Porcelana é um drama cheio de subdramas, de camadas. Até porque são 20 episódios, né? Eles tiveram que colocar muitos detalhezinhos, muita história pra poder completar ali os 20 episódios sem ficar repetitivo e sem ficar claro. Inclusive, enquanto eu estava assistindo, eu tava lá no episódio 12, 13 e eu ficava, meu Deus, mas qual será o final dessa série? Não tem um final. Na minha cabeça era assim, não tem como isso dar certo. E assim, acertou. A série acertou. Me surpreendeu bastante. E falando de acertos aí, quem assistiu vai concordar comigo que um dos grandes acertos dessa série sul-coreana foi a escolha do elenco do casal principal. Gente, a química entre os dois é assim, é surreal. E apesar de ser uma série que é voltada mais pra Hera Johnson, sabe que esse tipo de série, quando não é voltada totalmente pro romance, é um pouco pesado. Essa série tem umas partes pesadas. Porém, o romance te faz segurar, você vê a química e vê que o amor ali deles é verdadeiro. Ultrapassa gênero, ultrapassa cidade, ultrapassa tudo. E assim, é perfeito. É perfeito de se ver. Já no elenco de apoio, o carisma também é o carro-chefe. A gente tem o Eunuco, a gente tem a Dama de Companhia, a gente tem o Primo Real. Então assim, a gente vê vários nuances do amor e deixa a história gostosinha de assistir. Sério mesmo. E como de praxe aí, na minha opinião, essas produções orientais de época são sempre impecáveis em questão de cenário, de figurino. E assim, torna tudo perfeito. E eu acho que é um padrão que é difícil de quebrar. E pra mim, eles sempre acertam quando é produção oriental de época. Então gente, concluindo como eu informei pra vocês. Então gente, concluindo, como eu falei, esse vídeo vai ser um pouco público. Eu não quero falar muito sobre essa série, eu quero que vocês assistam. Essa série sul-coreana pode te inspirar em muitas formas de amor. Apesar de serem 20 episódios bem tensos, é uma série gostosinha de assistir. Todos os tramas são concluídos, não deixam uma ponta solta. É assim que a gente fala quando a série não termina do jeito que a gente quer, né? Mas essa termina, essa assim, é perfeita, é perfeito. Se tivesse tido um final, tivesse tido um final diferente, talvez eu não teria tanto pra indicar. Mas como o final foi perfeito, foi fechado, foi incrível, eu super indico. Pra quem gosta de séries assim, né? Com tema de época. Saíram algumas histórias aí de que vai ter segunda temporada. Não sei, não sei se é necessário também, porque foram 20 episódios. O que já é diferente, né? Assim, diferente entre aspas. Porque o normal são 16. E já foram 20. Teve muita história. E fecharam todas. Eu não sei. Não sei. E vamos esperar. Vamos esperar. Pra mim, tá perfeito do jeito que tá. Não precisaria de uma segunda temporada. Mas é isso, gente. Se você assistiu e discorda de alguma informação que eu passei aqui, ou quero acrescentar, deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Porque eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostam de vídeos deste estilo, também deixem aqui abaixo pra eu saber o que vocês gostam. Me deem dicas, sugestões de novos vídeos para eu gravar pra vocês. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo pra me ajudar a crescer aqui nessa rede social. Tá bom? Um beijo pra quem ficou aqui comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.